1, 2, 3 e... Oi, gente! Tudo bem? A gente começa mais uma tag aqui nós dois juntos A tag do Tira o papelzinho e fogue tudo misturado Vamos ver o que é pessoal Essa tag, esse desafio, não sei se é um desafio ou uma tag, só que eu não sei nem qual o nome Eu vou deixar o nome aí no título do vídeo Na descrição do vídeo Não, no título do vídeo Vocês vão ver o que é esse challenge do Sérgio Ximé Sérgio Ximé Então, qual funciona essa tag do desafio Tem vários produtinhos aqui, banana, mamão, leite frango e... Você tem que ficar perto Eu quero pegar um negócio Se ficar ali, vai cair Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Fica quietinho E aqui dentro tem... É... Dentro dos papéis Está escrito o nome de cada ingrediente A gente vai sortear o que ele... Digamos, o Paulinho pegar e ele vai colocar ali dentro Depois de ter sorteado todos, acabado todos os ingredientes A gente vai ter tudo em um liquidificador E vai ter que beber o que... Tiver sorteado, entendeu? Entendeu Paulinho? Então vamos lá O Paulinho vai começar porque... Porque eu era do exercício Eu vou pegar um pedaço de mamão Olha o cara, tudo bem que você gostou Olha o cara, tudo bem que você gostou Serial! Ah, um cereal Ah, cereal! Ah, um cereal... Apesar que não tem muita coisa ruim, né? A gente deveria ter abrido os bagunhos E apertar Faz... Chega de ar Mas tem que colocar bastante, hein? Nada, tem que colocar pouquinho Olha lá, tem um monte de... Mamão! Ainda bem que eu amo mamão Então a gente vai pegar um pedaço de mamão Olha que beleza! Isso aí! Vez a palette Não sei, não é? Ketchup! Que delícia! Gente, ignora essa criança que faz um bagulho, né? Olha lá, esse é um monte de Ketchup Nossa! E esse é o picante? Ah, não! Nossa, seu Deus é bom! Cobertura de sorvete! Tô me dando bem, hein? Quer dizer, mais ou menos porque você deve ter uma caganeira depois Por causa que eu já acredito Vamos lá! Cobertura... Muita cobertura de chocolate, por favor Tá bom, meu irmão Tá jogando no meu coração Bora! Fala! Maionese! Nossa! Que lamança, bolinho do céu! Que lamança! Só de ter uma olhada em todo mundo Nossa, vai ser ideal como era, né? Quero ver ele tomar isso aí e não vomitar A gente fez assim Tem que tomar Tem que se não tomar ou se chegar, tipo, vomitar assim vai ter que pagar um mico Não! Se não tomar, vai pegar um mico E se vomitar também Não, pode, cara Vomitar faz parte Não, se não perdeu Não, quase Faz parte Todd! Ah, não Você deve estar lendo, cara Claro que não Claro que não Eu sou sortuda Nossa, que sacanagem Tá Segure aí Vamos colocar Todd Não vou colocar muito não, senão Pega lá, ó Pega lá no chão, ó Pega lá Tem um monte aí Tá vendo? Não Pega, bota a mão e pega Você tá lendo Ó Que sustarda Tava cagando nele Desenviar Eu falei Ai, eu ver ele vai trabalhar Não vai trabalhar? Por que, Paulinha? Ai, tu tá com o teu negócio Porque, ah, não O negócio não fez mal Entendente, então, um mês seguinte Vamos ver Um mês seguinte, sim Mais Ai, sorte que não tira uma ao meu lado Frango Vai, boca Aqui, ó Pesa um pedaço inteiro aqui, ó Não, não Só um pedaço inteiro, não Só um pedaço de frango Não pode, agora é justo Ó Ai, que horror que isso aqui vai ficar, gente do céu Sou eu, né? Uhum Banana? Hum Certo, banana Meu Deus Hum Não adianta deixar de banana, não Só dá um gostinho Né? Salada de fruta Eu queria salada de fruta Hummm Mas com frango isso aqui vai ficar? É só um pedaço, não dá nada Agora eu não tenho Agui todas as frutas Nossa, mas vai ficar maravilhoso Leite condensado Cara, salvo o leite Eu coloquei o leite aqui, Paulinho Mas vai leite dos dois, entendeu? Só poder fazer mexer Ó Tá Ele tá tentando encher o negócio, né? Não vai adiantar não, cara Só o gosto disso aqui, de mostarda De... A gente não gostaria, cara Isso aqui é o quimento do reino Mas tem? Tem mais reino aqui? Tem, por quê? Extrato de tomate Extrato de tomate Vai ficar gostoso, eu acho, com... Com... É melhor Não, não pode trocar, mas eu vou... Ó Cheio gostoso Gente, se desencadrou aí o vídeo É porque o Caleb quase derrubou o celular no chão E eu só vejo, como sempre Tá, é mais tomate que tem que pegar Ó, eu sou fiel Ai, é muito Não é não Pô Ah, ficou tudo no salato aí, pô Ai Uiu Não, pegou esse, pega Já leu o que tá escrito Não viu, mas deve ser coisa... Leite... Não, leite não vale Eu coloquei o leite, mas... Tá desconsificado Quem vai ser... Mais leite do leite Gosto de leite Nossa Fala do sinto de leite 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 Você não ia gravar com um negócio de nadar aí? Capiruca azul Então vamos lá, doce de leite Você trocou a minha colher Que eu percebi Claro que não, cara Eu gravei meu potinho rosa Não adianta Não adianta, Paulinho Ainda bem que eu cortei potinho diferente Ainda bem E por último Pimenta do rei Vai, boa Pode virar a metade Não, não, muito não Tem intolerância Nossa Não, não, Paulinho Você não vai sentir, vai estar com leite misturado Pronto Nem colocou nada, mentira Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou bater o meu primeiro Não, senta aí que eu tô terminando um vídeo Espera Agora a gente vai pegar esse aqui, bater e tomar Foi isso aí, gente Esse é o desafio Vamos lá Primeiro eu vou colocar os ingredientes deliciosos dentro do copo de liquidificador Isso 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 Cara, vai perder esse negócio Não, só um rolinho Não, só um rolinho Ah tá E o cheiro Nossa Gente, deve ter ficado Maravilhoso Olha, lindus rios Lindus rios Oi, Cacá Tchau, Cacá E o meu ó, que delícia Calma aí, calma aí A mão Salada de fruta Bastou macho e frango Bicho, claro que ela tava lendo os papéis Aí eu vou botar tudo aqui, deu Botar, não Colocar Ó, tu colocou bem pouca coisa, bem menos coisa do que, ó Ah, nem bem, nem bem Duvido que você coloque uma mostarda aí Não vou colocar Duvido, cara Duvido Duvido que você coloque um Um Que vai ficar do sabor Ô, ô, ô Olha o leite, hein Meu irmão, eu faço o leite Olha o leite, hein Quero só ver, quero só ver Que que essa nega vai fazer Tá doendo com você Ah, mas o teu tá gostoso Agora o meu Pô Nossa Pô Meu Deus do céu O teu ficou horrível Sério É, né Agora a gente vai tomar A gente vai colocar as bebidas no copo Não, não Não, não 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 Nossa Nossa, cara O meu tá com a cor até mais bonitinha Ok? Vai começar Por você Porque você é traíra Eu tenho que ver o que você tá falando Vamos lá, Paulinho Nossa Ai, meu Deus Ai, Paulinho Ai, ai, ai Eu acho melhor você Deixar o cara aqui no chão Porque se for vomitar Levanta Ai, ai Vai pagar mico Vai pagar mico Vai pagar mico Gente, eu nunca vi um trentinho Ficar minha de vermelho Tá gostoso? Nossa Tomou muito já Eu não vou tomar tudo isso não Não vou tomar tudo isso não Talvez você pagasse um trentão Agora duvido Se você não tomar tudo Você vai me pagar um trentão Que papo Gente, eu vou botar no comentário Eu sou de vinte e pão Tá bom Será? Não precisa tomar tudo isso não é idiota Ela só ocorre e tem que tomar Metade do copo Minha vez Tem que tomar metade Você tá gostoso, cara Cheio de coisa boa Nossa, que nojento Nossa Tá de sacanagem Ah, nem ficou ruim, cara Nossa, eu não sei decifrar o poço Não ficou ruim Não, Paulinho Paulinho Não, não ficou ruim Não muito esse tipo Não foi ruim Gente, a minha até ficou gostando Tá se preocupar? Lógico que eu quero Só ficou com... Mas eu acho que o melhor que tu ficou Não? Não Tô pouco acreditando em mim Não sei se é porque a minha boa que tá com gosto ruim já Ai, que tá com gosto ruim assim não, porque o resto tá com gosto de vitamina Isso aí, gente Isso aí, gente Então é isso Se a gente passar mal, a gente vai filmar também Olha, quem vai passar mal vai ser ele, porque ele tomou a lenta e ele ter tomado o dele Olha o plano, o meu Olha o plano do meu Agora é isso aí, gente Ninguém vai pagar mil Gente, resíduo pra mim é chato, tá? Gente, resíduo pra mim é chato, tá? Eu tô suando, cara Você também é louco aqui, não é fácil Você é ruim, velho Gente, gente, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte, compartilha, se inscreve no canal Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Beijos Até mais Ai, eu vou no banheiro Adianta Daqui a pouco ele vai Lu, cadê o papel? Mas eu vou, Paulo Não, pra você falar que você achou gostoso Vai, toma Toma, amor Não, tá bom Não, toma de novo, é que eu não tava gravando Quem é esse aqui? Você gostou desse? Não, fala o que é esse aqui Ah, eu não sei o nome É o nome inglês Ah, tem um monte de coisa Banana Tem banana? Tem Tem banana, tem leite Olha, tem pene Ó, tá com essa de tomar, velho Tem sal, você vai ter E esse aqui, qual que tá mais gostoso? Deixa eu tomar de novo? Eu vou, eu vou ver esse negócio aqui Que gosto que tem, velho Que gosto que tem Olha, dá pra fazer Eu vou, eu vou ver esse negócio aqui